Você, devido aos últimos acontecimentos, sofreu ou sofre algum preconceito por ser de origem árabe? Eu, graças a Deus, particularmente, nunca tive problema em relação a isso. A única coisa, talvez, às vezes, por exemplo, você chega na imigração de algum país que já teve algum problema, às vezes eles olham o sobrenome, olham um pouquinho para a foto, olham ali, olham um pouquinho diferente, mas nada que chegasse a incomodar, nunca tive nenhum problema, pelo contrário, as pessoas sempre gostaram de perguntar como é que era e tal, e falavam muito dessa coisa, você é diferente de onde você é, acho que isso marcou mais do que preconceito, acho que isso não aconteceu, se Deus quiser não vai acontecer e eu vou fazer o possível para que isso não aconteça, não só comigo, mas também com as pessoas que a gente sabe que muitas vezes existe um certo preconceito e tal, mas eu acho que isso está acabando, eu acredito. Eu posso até dizer uma coisa, aí a pessoa dizia assim, não, não, mas não está. Eu acho que as pessoas estão vendo, eu morei muito tempo nos Estados Unidos. E isso que eu ia te perguntar, em relação ao 11 de setembro, você estava nesse período? Eu estava. E como é que foi? Eu estava em Boston e foi um pânico, porque ninguém sabia o que ia acontecer depois. A gente, lá na cidade, eu me lembro que no dia eu morava muito próximo à avenida principal, digamos assim, porque a faculdade onde eu estudo é perto do prédio mais alto que tem em Boston. Então a gente olhava e não sabia se ia acontecer alguma coisa. Foi realmente um momento de muita tensão nos Estados Unidos, mas logo depois eu voltei ao Brasil. Então eu não sei como é que ficou por lá e tal. A gente espera, eu até sei que você vai me pedir, porque todo mundo sempre pede uma mensagem, alguma coisa. E é uma coisa que eu tento falar nos meus shows, falar um pouco de paz. Eu canto uma música que é uma regravação da música de Sting, que na letra fala um pouco dessa coisa. Choro eu e você e o mundo também. Eu acho que não só a gente, até me arrepio, porque não só a gente que é árabe, que tem isso no sangue, se sensibiliza com isso que está acontecendo. Eu acho que é uma situação que o mundo inteiro chora junto com a gente. E eu sei que a maioria das pessoas querem paz e a gente vai lutar por isso. E eu, enquanto eu puder, enquanto eu tiver um microfone para falar e eu for cantora, eu vou sempre pedir isso, pedir paz para o mundo. E levar a música para dar alegria às pessoas, para que a gente possa ter sempre um mundo melhor. Então eu acredito que ainda é possível. E oro e peço a Deus que essa situação melhore. E muita paz, muita saúde para todas as pessoas do mundo inteiro. E que a gente se une cada vez mais e que a gente acredite num Deus. Eu peço paz para o mundo. E já que você pede paz no mundo, nos shows, eu queria que você cantasse um pedacinho de alguma música que você goste, para que os telespectadores vejam o seu talento. Tá bom. Você quer uma música do disco? Isso, o que você preferir. Deixa eu ver. Pode ser uma romântica? Pode, claro. Vamos mudar um pouquinho? Vamos falar de amor, né? Todo mundo gosta de falar de amor. Então vai lá. Não vim aqui pra saber que é fraca a minha fé Eu vim aqui pela força do amor Vejo esse momento ficar Não foi um erro qualquer Mas deve ser deixado pra trás Perdemos o medo e sabemos por quê Não vim pra crer que possa haver Você sem mim não pode ser Não vim aqui pra saber Que é fraca a minha fé Eu vim aqui pela força do amor Eu vim aqui pela força do amor Só por você Parabéns, que voz Maravilhosa É de arrepiar Obrigada, obrigada Eu fiquei sabendo que você teve uma participação muito interessante na novela O Clone Eu queria que você cantasse um trechinho de alguma música em árabe Mas nem que fosse só um trechinho mesmo, por favor Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou cantar, se você souber a música, você canta comigo Tudo bem, combinado Combinado, combinado De verdade De verdade Pode ficar cegada Só que eu sei que árabe tem palavras Já sei que você vai cantar comigo Palavra comigo mesmo Então vamos Habibi, 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 Habibi Anur Alain Habibi, Habibi, Habibi Anur Alain